Galerinha, hoje eu tô gravando de novo pra vocês mais um vídeo aqui no canal Só que amiguinhos, vocês perceberam alguma coisa diferente aqui? É, isso mesmo, eu fiz uma casena do lado de duas coisas agora a gente vai nesse lugarzinho aqui então galera como se perceber eu tenho uma casa já e ela é moderna só que vai ser uma brincadeira se eu morrer agora calma cabelinha, calma ai calma ai não me, não me, não me, não me, não me desculpa o porquinho o que vocês podem ver eu iniciei o vídeo já aqui no mundo já criado E agora, eu vou mostrar pra vocês, não, na verdade eu acho que não vou mostrar nada, mas eu só vou ter um mundo mesmo pra criar, que eu já criei. Então galera, esse daqui é o meu mundo, só que ó, eu não esperava que nele eu ia achar, tudo isso, entendeu? Calma aí galera, corte, corte, que eu esqueci de fazer uma coisa, calma aí, aí agora assim, desculpa, aqui eu tô tensa. uma maçã uma maçã sempre dá sorte ae calma ai galera Então gente, tá pegando fogo aí irmão, ó, como vocês podem ver, a minha casa é moderna, o caço dela é laranja, laranjinha, aqui tudo isso, e essas daqui são as torres, né, agora eu preciso nessa vila, por quê? Porque eu não sei o que que tem nela, né, eu não sei se o Ido Collier morreu, porque tem um monte de zumbi nesse mundo, né, meu, a lava, apenas encontrei lava, consegui um peitoral reserva ouro, consegui um monte de coisa, pelo amor de Deus, não quebra isso, oi ferreirinho, não, eu quero trocar com você aí, sua troca é muito ruim, o que acontece, eu vou pegar ele e fuge, e fuge, eu vou sair da vila, eu vou entrar minha casa, eu ainda tô nervoso, calma a galerinha, calma a galerinha, pausa, veio comigo, agora foge, gente, vamos fugir, vamos fugir, calma aí, vamos ver, ele ainda tá bravo, ele ainda tá bravo, calma aí, calma aí, não acho que eu te semua, pessoal, vai suite à minha casa, acho que a minha espina começa em moro, que vem aqui, tu não acha? o que vamos fazer aqui, umas porquinhas aqui para a nossa casa elas não tem porto vamos pegar ferro aqui vamos deixar aqui as nossas coisas oh galerinha, então, enfim consegui maçã, consegui um monte de coisa que eu não sabia que eu ia conseguir hoje repoluição, repoluição, repoluição bom, acho que essa é a melhor tudo, mas enfim então meus amigos eu daqui a pouco vou ter que dormir claro, porque até vocês dormem então daqui a pouco eu vou ter que dormir então vamos acelerar acelerar não sei falar direito vamos porque o vídeo está passando está passando está passando está passando demais vamos vamos deixar para reserva então nem precisa fazer esses passinhos porque eu já estou super super não porque ferro ferro não é tão bom eu tenho que encontrar diamante e então galerinha eu já matei o golem da vila mas eu ainda não vi a vila por completo não vi os baús que tem nas casas dos aldeões dos aldeões os villas sei lá qualquer coisa então eu não vi ainda as coisas das casinhas dos aldeões então eu vou pegar esse daqui nossa eu não sabia que havia tanto pão assim antes tem umas 4 5 de maçã de monte e o que mais é para jogar na lava carne podre não não nossa eu fiz besteira fiz besteira vou ter uma a vila inteira nossa meus amigos nossa eu estou pegando fogo batata eu só estou jogando maçã batata batata eu vou jogar tudo brincadeira eu estou com duas aqui não 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 agora chega agora chega agora chega ele está aqui vai na lava tchau então então galerinha não sei se esse aldeão vai se dar muito bem vai ali vai ali vai ali vai ali vai ali se queima não eu que me queimei não bata nos colegas da vila gente porque as vezes você pode ser queimado ah o aldeão tem que ir agora não tem mais tchau o aldeão tem que ir porque eu achei que ele ia passar aqui se queimava por esse lugarzinho aqui mas não o aldeão tem que ir galerinha é só que eu joguei ele na na lava porque é não quis né enfim galerinha é já explorei bastante a vila aqui tem um monte de trigo mas eu vou voltar lá pra minha casa olha da verdade aqui ela é moderna eu fiz ela com muito carinho olha era pra ter né algumas fiterações mas tudo bem né então enfim galerinha era pra ter fiterações aqui ó mar 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 e aqui também porque ia ser melhor né começou a brincadeira madeira enfim galerinha o vídeo já daqui a pouco vai ter que acabar e olha aquilo ali olha aquilo ali até no minecraft o céu fica bonito tá lindo não tá mais mas aqui até no minecraft o céu fica bonito olha aquilo nossa nossa eu fiquei meio com o olho um pouquinho ardendo até no minecraft já se eu fico olhando muito naquela lava focado é mas tudo bem calma tá melhor é vamos ver aqui eu vou ter que tirar uma porque na hora de dormir eu tenho que ficar meio escuro eu vou deixar ele aqui prontinho, essa é a minha casa aqui para dormir vai estar um pouquinho escuro vai estar bem bom é galerinha ó, vocês estão vendo essas duas carne podre para que que eu vou dar? toma pega ali, pega ali eu te dei carne podre você não gosta de carne podre? toma essas carnes ai aqui ó já que eu não gosto de carne podre toma essas carnes ai pega ai, pega ai, não, não é para mim comer é para comer essas carnes aqui ah não vou jogar maçã joga maçã, joga maçã, joga maçã joga maçã joguei quatro maçã eles não pegam eles são muito burros eles são muito burros não nem consegue entrar na minha casa nem consegue entrar na minha casa não para que que eu vou falar? ai 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 não 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 sou muito doido eu fechei eles juntos dentro da minha casa eu vou ter que pegar nossa é com você que eu estou me metendo é com esses semente vamos colocar semente carne podre e junto uma espada lápis lapis lazuli tem que ter lapis lazuli lapis lazuli tipo cameta é Ah... Não. Tá, beleza. E se eu tentar fazer botes? Não vai dar também. Não vai dar também. Come aí. Hum? Tem. Eu não sabia que era feito assim uma netherite. Ah, barra de ouro porque essa barra aqui foi no formato. Eu lembro que é barra de netherite. Barra de ouro. Su-ca-da-de-netherite. Netherite. Consegui quatro desse negócio e quatro de ouro. Meu Deus do céu. Hum... Não sabia que era verão. Hum... Enfim, galerinha. Esse foi o vídeo de hoje. Eu queria falar se vocês gostaram da minha casa. E é isso. Esse foi o vídeo de hoje, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Música 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 Legenda Adriana Zanotto